Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a demissão do Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior é uma figura conhecida na televisão brasileira, um apresentador que é polêmico, sim, muito popular, mas é muito visto também por muita gente. O que será que está acontecendo? Tem gente dizendo que ele foi demitido, outras pessoas dizem que ainda está sendo negociado isso, e também tem gente dizendo que ele já foi para o SBT. Vamos tentar entender o que a gente tem de verdade nessa história e como é que o Siqueira Júnior pode continuar nessa, mesmo em caso do pior aconteça, dele ser realmente demitido. Essa notícia foi sugerida por 2-0 comer, 7-0 fugir e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Siqueira Júnior tem um programa popular em que ele fazia muitas piadas, principalmente, e realmente algumas tinham um certo tom homofóbico, exagerado e coisa e tal. Sempre no intuito do humor, mas eventualmente pisava no calo de alguém aí. O fato é, ele mesmo abrandou esse tipo de piada. Nos últimos programas ele continuava sendo muito popular, fazendo coisas, um humor muito escrachado, mas maneirando um pouco nos termos. Mas o grande problema do Siqueira Júnior foi, vocês sabem, apoiar Bolsonaro. Ele foi um apoiador de Bolsonaro, o público dele é muito bolsonarista, e isso daí é imperdoável. Você ser racista, homofóbico, você pode ser o que você quiser, desde que você apoie o Lula. Agora, se você apoiar Bolsonaro, meu amigo, aí é um crime completamente diferente. Imediatamente, imediatamente veio a turba lá do Sleeping Giants Brasil, ou sei lá mais quem que fez essa campanha, e começaram uma campanha contra os anunciantes no programa dele, e com isso a Record TV perdeu muitos anunciantes ali. Ainda era um programa com muita audiência, muita gente assiste ao programa, mas a TV Record, pelo menos é o que estão dizendo aqui, ela tinha dificuldade de vender os spots comerciais no programa dele. Então, segundo estão dizendo, aqui eles não confirmam exatamente o que aconteceu, mas apenas parece que a emissora informou aos representantes do apresentador que o contrato não será renovado, ou seja, não se trata de uma ruptura, eles não estão rompendo o contrato com o Siqueira Júnior, apenas esse contrato venceria no dia 28 de abril agora, seria o último programa dele, seria agora no dia 28 de abril, e esse contrato não seria renovado, então não continuaria o programa dele depois disso. A Rede TV ainda não confirmou a informação. Se houver a confirmação, o pessoal fala aqui, mas assim, por enquanto estão dizendo isso, ninguém sabe, né? Bom, o Siqueira Júnior tornou a coisa um pouco mais enigmática postando esse tweet aqui, esse tweet dele aqui em que aparece uma imagem do programa dele com a música do SBT. Eu não vou tocar o tweet aqui porque eu não sei como é a questão de direitos autorais, se o Twitter vai implicar, porque aquela música é tema do SBT, né? do Silvio Santos, aquela música do Silvio Santos. Enfim, então, ou seja, dando a entender que a equipe dele poderia estar indo para o SBT. Ele não falou nada, ele não falou que ele estaria indo para o SBT, ele não falou que tem contrato e coisa e tal. O que a gente sabe? No passado, em 2021, de fato, o SBT chegou a fazer uma tentativa de tirar o Siqueira Júnior lá da TV Record, levar para o SBT, oferecer uma grana e coisa e tal, mas na época o Siqueira Júnior não aceitou, né? Mas é aquele negócio. Na época ele ainda não tinha sido atacado pela turba canceladora da esquerda, né? E, no final das contas, é muito triste. Isso daí a gente não sabe se realmente tem um contrato ou se ele está só falando para o pessoal da RedeTV, fazendo uma jogada aí para negociar o contrato. Olha só, se vocês não quiserem, tem quem queira e coisa e tal, né? Enfim, não sabemos o que vai resolver disso daí. Eu fico realmente chateado com o acontecido, mas eu até entendo a posição da RedeTV. A RedeTV é uma operação comercial, ela precisa vender anúncios para se financiar, e se ela não consegue vender anúncios, por mais que o programa tenha muita audiência, acaba sendo ruim para ela do ponto de vista comercial, né? E o grande problema que você tem para esses grandes nomes aí é justamente isso. Essa sanha canceladora que houve aí por parte da esquerda, que, de novo, não tem nada a ver com racismo, com homofobia, com nada disso, com misoginia, porque a verdade é que está cheio de gente na esquerda misógino, homofóbico, racista, e não se fala nada, fica-se quietinho, porque se está apoiando o lado certo da política, não tem problema. A questão é exclusivamente o fato de que o Siqueira Júnior apoiou o Bolsonaro. Esse é o ponto central nessa história, né? Enfim, vamos ver como é que continua isso daqui, mas é o que eu falo para vocês. A informação descentralizada e distribuída, ela tem soluções próprias para esses problemas. Então, eu não vejo por que o Siqueira Júnior precise partir para manter esse padrão dele. Eu entendo que ele é um cara que nasceu nesse meio de grandes produções de televisão, então ele provavelmente está acostumado a trabalhar num ambiente que tem uma grande equipe para produzir o programa dele e coisa e tal, mas eu tenho certeza que se ele botar um canal no YouTube ou mesmo no Rumble, ele consegue uma boa renda ali, no mínimo para se manter e coisa e tal, e pode ter um sucesso até muito maior, porque o que ele faz é algo que o povo gosta. No final das contas, cliente do Siqueira Júnior é o que não falta. Gente que gosta do Siqueira Júnior é o que não falta, né? Então, esse é o ponto, né? Repara aquele problema que eu falo aqui com relação a esses cancelamentos. Esses cancelamentos, da mesma forma que ferem o Siqueira Júnior, ferem também as empresas que deixaram de anunciar no programa dele, porque para para pensar, essas empresas, no final das contas, também não estão atingindo um público mais que atingiam através do programa dele. O público que gosta do Siqueira Júnior não vai estar, ou muitas vezes, fica até chateado com as empresas que fizeram esse tipo de ação contra ele. E aí, é o que eu falo para vocês. Esse tipo de política de cancelamento, ele funciona, lógico, com as pessoas maiores, os programas principais, até com a Jovem Pan funcionou e coisa e tal, mas a beleza da informação descentralizada, o valor que você tem na internet, não são essas grandes redes, esses grandes apresentadores. Isso é legal, é um elemento importante, mas não é o central. O central são as pessoas, uma falando com as outras. É isso que faz a diferença. E esse tipo de coisa, esse tipo de comunicação, esse pessoal não consegue contornar dessa forma. Eles acabam gerando prejuízo para as empresas que perdem um anúncio que era efetivo para elas, para o Siqueira Júnior, que ficou sem o patrocínio, ficou sem o programa dele. Vamos ver como é que termina essa história. Não terminou ainda não, eles estão negociando lá. Pode ser que nem aconteça esse desligamento da rede TV, ou pode ser que ele vá para o SBT. Mas mesmo que aconteça um negócio desse tipo, é aquele negócio, é uma ação deles que não é efetiva no final das contas. Não vai gerar o resultado que eles esperam que gere. Não vai fazer as pessoas mudarem de opinião por conta disso. Ao contrário, só expõe o quão injusta é essa coisa. O que é o que eu falei para vocês? O que aconteceu com ele? Aconteceu exclusivamente porque ele apoiou o Bolsonaro. Se fosse só ser racista, está cheio de gente na esquerda racista, cheio de gente homofóbica na esquerda, cheio de problema ali, e não é cancelado porque não está do lado certo, então não tem problema. É realmente muito triste isso, mas principalmente, é inefetivo. Eles acham que estão fazendo uma mudança grande, não estão não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí